Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te usar Deixa eu te sair Deixa eu te sair Deixa eu te sair Deixa eu te sair Caridade de ser novinha, você é uma delícia Deixa eu te sair Caridade, cença de novinha, você é uma delícia Deixa eu te sair Vou sentado, rei tudo que ele gosta Saca, taca, pereira, é Cássio Zenó de Atrava 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 Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensinar Peço por favor Deixa eu te ensinar Deixa eu te ensinar Deixa eu te ensinar Peço por favor Deixa eu te ensinar Peço, peço por favor Deixa eu te ensinar Cari, cari, sem saque novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensinar Cari, cari, sem saque novinha Você é uma delicinha Eu sei que é Fモ, é F.S.O.T.I.ÇA Vou sentado, vê que eu quero e gosto Vou sentado, vê que eu quero e gosto Lê tudo que ele gosto Sacas, sacas, pereira, é cá de um senão de a trama Sacas, sacas, pereira, é cá de um senão de a trama Sacas, sacas, pereira, é cá de um senão de a trama Saca, saca, perereca, que os venó de atrame Que os venó de atrame Que os venó de atrame